Este casal é de Ubatuba, estado de São Paulo e estão em Poços de Caldas há alguns dias. Na internet, eles ficaram sabendo sobre a reabertura do Jardim Botânico e aproveitaram para vir conhecer o espaço. O passeio agradou. Nossa, como valeu a pena. Maravilhoso as flores. A gente é um pouco da roça, né? A gente é um pouco do sertão. Então, tudo que a gente viu, maravilhoso mesmo. As plantinhas, as verduras panques, né? Que a gente já conhecia um pouco, né? Tudo maravilhoso. Ganhamos o dia. Excelente, viu? Porque é um lugar bacana, que o pessoal preserva muito a natureza, né? Que esse é o mais importante da nossa terra, né? E, inclusive, o que me chamou muita atenção foi plantamento de sinais, sabe? Essa conservação, plantamento de sinais. Enfim, tudo bacana, né? Porque vale a pena. O Jardim Botânico de Poços de Caldas estava fechado para visitação desde o dia 18 de março de 2020. Agora, quase dois anos depois, ele foi reaberto. Mas não foi um tempo perdido para nós, não. Porque nesse período nós conseguimos manter todas as nossas pesquisas, que são fundamentais para o Jardim Botânico. Nós demos continuidade a todos os outros trabalhos que o Jardim Botânico internamente realiza. O único prejudicado foi a visitação. Então, nós tivemos que fechar para visita. Porém, aproveitamos esse tempo para nos reestruturarmos para receber melhor ainda os nossos visitantes. Então, hoje nós temos esse espaço que nós estamos aqui, um Jardim Japonês de Bonsais, que as pessoas certamente irão gostar muito. Nós temos outros espaços voltados para o turista, que ficaram também muito bonitos. E a gente acredita que cada turista que entrar aqui no Jardim Botânico, seja Poços Caldenses, seja de outras cidades, eles sairão daqui muito contentes. Por quê? Porque eles sairão não só conhecendo um espaço muito bonito, mas eles sairão com uma consciência ambiental renovada e modificada. As visitas podem ser realizadas de terça a domingo, com um grupo máximo de 15 pessoas, e são monitoradas. Foi um período que a gente teve realmente que fechar as portas, se reorganizar tanto para a preservação da equipe quanto dos visitantes. Então, durante esse período, a gente ficou focado nas atividades de pesquisa e manejo aqui do Jardim Botânico. A gente está fazendo uma retomada gradativa, então as atividades, por enquanto, vão ser grupos monitorados de até 15 pessoas. Nós vamos ter cinco horários por dia. A partir das nove da manhã, o Jardim Botânico abre, e a partir das nove e meia, a gente vai ter o nosso primeiro grupo. As visitas duram em torno de uns 40, 50 minutos, e aí são 15 pessoas por grupo. Os diretores fazem um convite para que a população de Poços de Caldas venha conhecer o Jardim Botânico. A gente gostaria muito de contar com a população de Poços de Caldas para conhecer o espaço, aproveitar, visitar, saber o que a gente faz aqui. Então, venham nos visitar. Vai ser um prazer receber vocês. Lembrando que as visitas no Jardim Botânico ocorrem nas terças a domingo. Às segundas-feiras, o Jardim Botânico não abre para visitação. Reinterar o convite para que os Poços Caldenses venham conhecer o Jardim Botânico, porque esse é um grande tesouro, é uma grande riqueza que nós temos e que as pessoas não conhecem. Então, a gente só ama aquilo que a gente conhece e, certamente, vocês irão amar. As imagens são de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o Plantão. As imagens são de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o Plantão.